Música Deputados da Frente Parlamentar de Apoio ao Comércio Varejista se reuniram nesta terça-feira com o secretário de Estado da Casa Civil e com representantes de entidades do setor de comércio, turismo e serviços para debater sobre a implantação do novo sistema tributário para comerciantes varejistas, intitulado Bloco X O objetivo do programa Obrigação Tributária Acessória, chamado de Bloco X, é aumentar a fiscalização de transações por meio de um relatório diário das vendas de cada empresa, que deve ser enviado para a Secretaria de Estado da Fazenda Os deputados da Frente Varejista se manifestaram contrários à aplicação da nova regra, devido ao aumento da burocracia Foi argumentado também que nem todos os comerciantes teriam condições imediatas de aderir ao sistema, sobretudo durante a pandemia Queremos que se reveja essa decisão e por isso o convite ao secretário da Casa Civil e acredito muito que assim como a reunião foi exitosa, que nós teremos êxito também é num desfecho final, prevalecendo sempre o diálogo É um momento de união, é um momento de conversa, por isso o secretário Heron cabe como uma luva nessa conversa O problema é político, técnico a gente sabe que tem as razões, mas político se impõe nesse momento para ouvir as entidades O secretário de Estado da Casa Civil, Heron Giordani, afirmou que após a reunião na LESC o governo irá avaliar se este é de fato o melhor momento para a implantação do Bloco X O papel da Casa Civil nesse caso é levar esses anseios ao conhecimento do governador, do secretário Paulo Eli que é quem é responsável pela pasta que administra essa situação e fazer uma discussão, tanto técnica quanto política, para saber se é de fato o melhor momento para que o Estado passe a exigir esse novo modelo de fiscalização e de geração das notas fiscais nesse setor O que é isso? O que é isso?